Fala, galera! Eu sou o Caio Guedes. Eu sou o Guilherme Bissoli. E aí, Caio, conta pra gente o que vai rolar nesse podcast Café com Arquitetura. No café de hoje, a gente entrevistou a Juliane Pedrita, conhecida de longa data aqui de outros podcasts que já fizemos com ela, e falamos sobre iluminação com uma pessoa muito especial que sempre quisemos trazer, que é a Marilda, a dona da luminária. E a Marilda pôde contribuir bastante com a expertise dela com relação à parte de infraestrutura, projeto de elétrica e projeto luminotécnico. Qual que é a diferença entre os dois? É isso aí. Além dessa diferença entre os dois, falamos sobre tendências de iluminação, seja na parte do LED, iluminação minimalista, e também iluminação indireta. E se você quiser saber se a tendência do abajur, na época da vovó, vai voltar, assista esse podcast. Solta a vinheta! Valeu! Marilda, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Estão muito felizes com você aqui. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Qual é a diferença do projeto luminotécnico e do projeto de elétrica? Porque a gente fornece para o cliente os dois. Por que ele precisa comprar os dois? Por quê? Porque são duas coisas distintas, completamente distintas. Precisam uma da outra, mas são distintas. O projeto elétrico só vai dar a dimensão, a segurança da pessoa, porque um engenheiro elétrico que vai montar, vai fazer toda a estrutura para você ter uma segurança sobre tudo. Incêndio, circuitos, tomadas, não é só sobre iluminação. Então, onde vai a máquina de lavar, várias situações que precisa de fiação mais espessa, adequada. O luminotécnico, a gente vai jogar o charme na casa, aproveitar o design da casa e valorizar. Só que, para isso, eu preciso saber ou estar junto ou fazer antes do elétrico. Porque, se tem pronto o luminotécnico, ele pode adequar. Porque o ideal é não ter emendas na parte elétrica. Essa é a melhor parte. Se você consegue planejar e fazer tudo, claro, acontece imprevistos, fazer uma alteração. Mas, diante do projeto elétrico, do engenheiro elétrico, está a parte. Isso é importantíssimo. É um cuidado imenso, principalmente nas potências. Mas, a nossa parte, seria de luminotécnico, seria mesmo realçar os itens que você tem na casa. A iluminação mesmo adequada, se é um escritório, se é uma residência. Cada um tem os lúmens que são necessários. Perfeito. Como todo acabamento, a gente tem a tendência. Então, os porcelanatos que botam de tamanho, texturas. A iluminação tem uma tendência, assim, no design dela? Eu acho que, assim, a tendência é o que, o nome já veio, é o que está vindo de mais novo. Então, hoje você consegue, com a iluminação, valorizar ainda mais o projeto. Vindo aí de uma parte, tanto da perfil, lâmpada, muito que está se usando hoje é cada vez uma quantidade menor de peça ou uma quantidade maior de lumens. Então, não necessariamente em um ambiente com um pé direito duplo, por exemplo, você vai usar aqueles módulos de três até quatro lâmpadas. A R111 ou a própria PAR30, o que difere entre uma e outra é ângulo de abertura e qualidade técnica. Porém, hoje você tem peças de quatro centímetros, ou um pouco maior, às vezes, e você tem a quantidade de lumens adequada para aquele local. Então, aí vem muito da prevenção e do estudo técnico, porque a parte da arquitetura vai trazer para nós, no caso, para que a gente faça um estudo luminotécnico. Que envolve muito isso que a Marilda estava falando. Desde um fio, quando você fala de projeto elétrico, você está abrindo um leque muito grande, que é a parte de engenharia. Porém, quando você fala de um projeto luminotécnico, eu digo em relação à economia, não só financeira, mas economia de tempo e de cabos. Por quê? A iluminação antiga, halógena, você tinha uma vatagem muito mais alta. Por exemplo, você pegava uma R111, você tinha 50 watts. Hoje, uma lâmpada com 1.800 lumens, você tem 21 watts. Então, menos da metade. Automaticamente, você faz com que aquele projeto elétrico, uma vez que ele esteja acoplado com um profissional de iluminação, desde a bitola do fio que vai ser usado na casa, desde a amperagem que vai ser usada, do quadro de energia, aí vai envolver N coisas da automação, disjuntor, enfim. E aí é outra parte que envolve um pouco da elétrica, mas a iluminação, você consegue hoje fazer uma iluminação extremamente minimalista, com quantidade de peças, com lumens extremamente forte. A casa da Marilda mesmo é uma casa de 16 anos, mais ou menos isso, né? Que tem vários módulos. Que já era minimalista. Já era minimalista. Então, assim, é o sentido de não aparecer, né? A emissão de luz, né? A emissão de luz que precisa aparecer, não a peça. Principalmente nos técnicos, né? E hoje, muito, né? Exatamente. E a tendência que você estava falando também é que estão voltando bastante para o redondo, né? Muito em alta. As peças redondas. Saiu agora uma linha há pouco tempo micro, retangular, quadradinha e tal, mas muito em alta, muito em alta está o redondo. Muito mesmo. Então, sendo usado em vários luminotécnicos que a gente admira e acompanha, né? Agora a gente teve no Fórum LED e a grande maioria, peças que a gente vai poder usar na frente de espelho. Nossa, tanta novidade, né? Exatamente. E assim, a parte boa, aí vamos falar um pouquinho de técnica que é, acho que tem que valorizar os profissionais que trabalham com isso também, né? Mais uma vez agradecendo até ao Caio, que falou da nossa equipe de engenharia que a gente tem hoje, os profissionais que vão até a casa. Porque era um braço que a gente, sempre foi esse estudo, vamos colocar uma equipe para... A gente fornece o projeto, fornece as peças e faltava isso na luminária com excelência. Hoje nós temos uma equipe para que faça isso ser instalado. Então é uma preocupação a menos para o cliente e para a gente também, porque a gente sabe que é o nosso funcionário que está lá dentro, é a nossa equipe que vai ajudar. E hoje da ELEF, né? Por que eu estou falando disso? Do redondo. Você não tem a margem de dinheiro muito menor. Você pega uma peça desde a madeira a um pé direito duplo. Gente, você precisa no mínimo de quatro profissionais para colocar andame, fazer medição, volta aquele negócio. Ah, mas por que você no projeto às vezes não vai cota? Porque a gente tem que ter, tem que de alguma forma fazer com que os profissionais, né? Que no caso, quando não é a equipe da luminária que fornece, tenha a ciência que ele precisa fazer medição daquilo. Porque o sistema que é usado, né? No caso, o SketchUp, AutoCAD e tudo, ele é um sistema, ele é um software. Ele vai dar medidas exatas. E isso não acontece na casa. E não é na sua, no seu projeto, no projeto do outro. Então, hoje a peça redonda, que está vindo muito forte, e eu falo até por mim, eu tinha um certo preconceito, porque não era uma coisa que a gente não via muito. Hoje, ver com lumens extremamente fortes, uma peça extremamente pequenininha, o teto fica limpo e você não tem margem de erro. Então, assim, nunca você vai chegar na casa de alguém e você vai ver, ah, aquela peça está torta. Então, eu acho que hoje a parte da arquitetura, ela está cada vez mais precisando e tendo facilitadores. Nossa, é bem isso mesmo. Acho que o esporte redondo, ele dá uma litigada aí nesse erro do forro, né? No alinhamento entre ele e Marilda. Você falou da iluminação do espelho. É uma tendência hoje a gente ter outras iluminações sem ser no teto? Ter iluminações mais na parede, ter mais iluminações indireta? Ah, sim, em todos os ambientes. No banheiro é imprescindível, né? A gente sempre trabalhou com arandelas, com peças. Você tem que iluminar seu rosto e olhar no espelho. Então, o espelho refletir seu rosto iluminado. Então, essa é a diferença no caso do banheiro ou lavabo, né? Normalmente banheiro, né? O lavabo você vai usar tão rápido. Mas agora eles lançaram várias fornecedores. Um esporte que ele tira o reflexo do espelho. Então, ele fica a luz direta no rosto, sem arder os olhos, sem incomodar. Então, ele tem um recuo apropriado, então ilumina seu rosto e você olha no espelho. Porque é uma facilidade que foi alterada na engenharia por economia mesmo. Antes tinha duas, eram sempre, você vê, casas mais antigas, duas arandelas. Sempre foi, era o certo, né? Uma de cada lado. Aí, de repente, a engenharia mudou, foi uma para cima, né? Para iluminar, que daí você sente a falta. Mas aí, depois virou gesso e colocar o esporte em cima e não põe nada. Põe o espelho até o teto e ilumina, que não funcionava, né? Agora pode voltar a fazer isso. Então, você pode usar o espelho, usar várias coisas da arquitetura para realçar o ambiente. E a luz lá em cima, iluminando muito, com lumes altíssimos. A gente fica impressionada, né? E até vale ressaltar isso que a Maria está falando, que foi na sexta-feira passada, que nós fomos nesse fórum LED. E essa peça, ela tem que ser muito bem pensada. Porque assim, ah, se eu colocar em um ângulo, qualquer peça vai dar certo? Não, você precisa de um profissional, que por algum motivo, né? A loja mesmo, a gente tem vários cursos. Normalmente vem uma novidade e aí a gente traz o profissional, né? A empresa que está trazendo essa novidade para nos explicar. Por que eu estou falando isso? Seja ela redonda ou quadrada, vai existir, a gente vai ver aí, né? Talvez no meio do ano para frente, meio do ano já passou, né? Que não é orientável a peça, né? Porque eu estou falando disso porque vão ter lojistas que vão pegar uma peça tradicional e orientar. Não vai dar. Aí volta muito naquele efeito que eu te falei, o efeito bola no espelho. Se ele bater, principalmente para a mulher que usa mais maquiagem, ele vai bater no espelho e vai voltar. Ele não vai ajudar. Então é como se fosse... Existe uma peça, é o nome técnico dela, que se chama wall wash. É uma peça que ela fica distante, porém ela ilumina como se fosse um chanfro. Ela ilumina aquilo que você quer iluminar. É usada muito em... Galerias. Galerias e tal. Então você não vê de onde está vindo a iluminação. Ela está destacando aquilo em si. E essa peça está vindo para o espelho. Que legal. Então, ela faz como se fosse... Ela faz um bloqueio e ilumina o rosto da pessoa. E ela joga a iluminação no espelho ou na pessoa? Na pessoa. Na pessoa, mas não dá interferência por conta do espelho. Exato. Porque quando você faz aquela iluminação tradicionalzíssima, né? A uva, o espelho e a pessoa. Então você põe aquele efeito, é um efeito que as pessoas chamam o efeito panda. Sim. Então você coloca aquela luz e aqui fica... De sombra, sombra. E infelizmente, muita gente erroneamente faz isso. Sim. Eu falo no sentido de todo mundo, inclusive muitos lojistas. E porque assim, não tinha uma peça na qual desse para ajudar muito. Então, depende muito da parte, volta lá para o elétrico. Se o eletricista ou a parte de engenharia não deixou a arandela nas laterais, depois que já colocou, tipo, o revestimento, não dá para eu falar para o meu cliente quebre isso. Não dá para eu falar, tem a arandela, tipo, efeito de quadro. Ela não vai iluminar adequado, porque ela vai iluminar o espelho em si. Porém, o rosto da pessoa, ela está no mínimo a 30 centímetros de distante. Então você vê muito, principalmente em shopping, a pessoa vai quase dentro do espelho para se iluminar. Então essa peça, ela vai ter essa facilidade. Porém, é uma peça específica para isso, com os lumens adequados. Com certeza ela tem um grau de difusor diferente para que ela não dê aquele destaque, né? Então não é uma peça tradicional. Não posso pegar simplesmente um esporte e orientar ele. É exato, direcionar. Então eu falo isso porque vai, né? Infelizmente as pessoas... Ah, eu posso comprar sozinha? Comprar sozinha todo cliente pode. Mas se ele tiver uma pessoa para que auxilie ele nessa parte, ele está facilitando a vida dele. É muito... As pessoas, elas têm que ter hoje essa ideia. Não é apenas o preço. O preço sempre é conversado. Depende do que você quer pagar e o que você está esperando daquilo. Sim, o resultado final. Exato. E eu volto para a primeira pergunta, né? A diferença do projeto elétrico com o projeto luminotécnico. A gente falou no podcast anterior, até para quem não assistiu, clique e assista, sobre o papel da arquitetura ser muito mais subjetivo do que você só fazer parede e teto para a pessoa entrar dentro. E quando a gente pensa no papel do luminotécnico, a gente está pensando justamente nessa parte mais subjetiva do uso da casa, do morar, né? Sim. Então, a forma como a pessoa vai se relacionar com o espaço quando ela precisa passar uma sombra. A forma como a pessoa vai se relacionar com o espaço quando ela está sentada com a poltrona de leitura. Voltando aqui do outro exemplo, né? Então, essa é a grande diferença pelo que eu estou entendendo do luminotécnico, certo? Ele vai se dar em cima dessas ações do morar mais subjetivas, mais específicas para cada um dos momentos da rotina daquela pessoa. Já o projeto elétrico, ele vai dimensionar a carga de energia para casa. Na verdade, todos os ramos, eu acho que teria que ser dessa forma, pensar nas pessoas morando. Tudo que você vai fazer, porque depois que você muda, você fala, ai, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Inclusive o elétrico. Eu tive a experiência de um engenheiro elétrico, ele fez e falou assim, olha, só que é que sim, vamos entrar na casa? Onde você gostaria de acender e apagar? Olha que legal. É de cada um. Então, é uma coisa diferenciada, né? As pessoas vão lá e colocam, você tem que se adequar àquilo. Depois você nem lembra onde que acende e onde apaga. Então, é uma forma. Então, todas as áreas, independente de iluminação, eu acho que em todo, móveis, pensar na pessoa usando, literalmente, né? Legal, legal. Entender quem vai morar lá dentro, né? E o que vai fazer a parte, essa parte de acendimento mesmo. A elétrica, ela vai vir muito de dimensionamento, de carga. Mas, principalmente, vamos falar que eu bato muito sempre da parte de quarto. Você tem que ter uma iluminação central? Sim e não. Depende muito do projeto. Por exemplo, o projeto de vocês normalmente vem. Ah, eu tenho que excluir? Não. Mas não é a luz que eu vou chegar na minha casa, eu vou deitar para eu jogar um videogame, para eu assistir uma TV. Porém, ah, Ju, então eu posso usar só as laterais? Pode. Não necessariamente. Tem gente que gosta de lustro no centro do quarto. Então, é muito particular do briefing que o arquiteto fez com aquela família. Então, a importância disso. Não somos. A luminária, hoje, é uma loja. Lógico, a gente vai atender um cliente que chega lá e vai comprar uma lâmpada ou a substituição de uma peça em si. Sempre vamos atender todos com a mesma excelência. Porém, o projeto em si, a adequação do projeto do arquiteto com aquilo, entender o que é a expectativa do cliente, eu acho que isso é primordial. A gente tem que entender. Tem muita gente que fala assim, ah, eu quero comprar essa quantidade de lâmpada. Não, vamos entender? Às vezes você não precisa de tudo aquilo. Às vezes você precisa de uma quantidade muito menor. Eu falei hoje já isso. De um quarto de criança. Ela não precisa de mão de luz, gente. O receio na vida não precisa. Então, ah, eu posso investir num dimmer ou não. Na minha casa não tem automação. Mas não necessariamente você precisa de automação para você dimerizar o ambiente. Quarto de criança, escritório. Depende muito da área. Eu estou com um cliente agora que ele fez um escritório na casa dele e é todo aberto. Muito da iluminação natural. Porém, esse cliente, ele faz vídeos para a internet. E ele falou, Ju, vai ser, é o adequado? Tinha bastante luz. Eu falei, não, dessa forma não vai ser. Porque para a gravação, ele usa uma, ele me mostrou inclusive, ele usa uma lâmpada diferenciada. Então, eu tenho que me adequar àquela situação. Então, a gente tem que entender o que o cliente espera, qual a expectativa daquela família para aquele ambiente em si, o que você vai usar? Uma sala. Hoje, infelizmente, as pessoas colocam na sala, mas as famílias em si. Fica mais uma hora. Cozinha, gourmet. Essa é a parte gostosa da família. Então, a sala você pode valorizar uma madeira, você pode colocar uma luz indireta, você pode colocar um rodapé invertido, você pode colocar N elementos que vai valorizar aquela casa. Não necessariamente uma luz geral. Mas o que você falou de saber as pessoas que vão morar, é isso que a gente procura fazer. Pesquisar. Porque, às vezes, é um idoso, então ele precisa de mais luz. Perfeito. Tem sensibilidade mesmo. Cada um tem uma sensibilidade para a iluminação. A gente vai indicar o técnico correto. Perfeito. Ah, não, eu quero uma peça no centro do quarto. Então, vamos fazer um acendimento separado. Sim. Vai ter os outros. E esse acendimento separado. Cada um é de uma forma. Então, você precisa conhecer o seu cliente. Quem vai usar o local para poder ser melhor atendente. A gente falou no podcast anterior. Então, para quem está ouvindo a gente, o Caio também ensinou, foi muito legal de iluminação na madeira. E até o Kleber concluiu falando que a casa é um nascimento. E a casa, apesar de ela ser um nascimento, ela acompanha uma cronologia com o nosso desenvolvimento e também a nossa transformação. Porque a todo momento a gente está em plena mudança. O forro, ele é muito mais fácil de você alterar a iluminação. A gente sabe disso. Porque tem a laje ou tem o telhado e tem o forro. E a gente consegue fazer até por conta do fórum LED. Eles fazem esse spot para quem não fez, não previu na parede um ponto de iluminação indireta. Mas eu, toda vez que falo em iluminação indireta, é um pensamento meu de ir lá atrás. Porque antes eu via muito mais abajur. E eu entrava na casa de pessoas quando eu era o mais novo. E sempre na sala tinha aquela luzinha a mais, se preparando para dormir, ligava. Eu vejo que a gente perdeu um pouco disso. Por conta até da nossa tecnologia. Da praticidade. Da nossa praticidade. Será que a iluminação indireta e também pontos, pensando nesse planejamento, porque não adianta nada não ter tomada e ter uma extensão feia para o abajur. Será que a gente vai pensar mais nisso também? Será que uma tendência é o abajur voltar? A luz indireta é o abajur moderno. Porque ele dá aquela sensação do abajur. Porém, quando tem um teto de madeira, eu que vendo iluminação, a hora que falo, não, vai furar tudo isso, eu morro de dó. É a coisa mais linda do mundo, liso. Então, se você tem um ambiente pequeno, menor, você consegue, com a luz indireta, não furar a madeira. Isso é substituir. Pode ser a luz indireta junto com o abajur. As pessoas perderam realmente. É uma luz arandela. Abajur e luz indireta, para mim, é a luz mais bonita que tem. E é mais aconchegante. É mais gostosa de ver, de estar. Então, tudo é gosto. Porque tem pessoas que querem sentir muita luz. Então, é isso que estou te falando. Sensibilidade de cada um. Mas a luz indireta veio substituindo o charme do abajur. Só que ela é bonita, mas ela não tem o charme do abajur. Exato. Porque, às vezes, a gente quer a peça para também compor aquele espaço. Existem abajures ou luminárias de piso ou de mesa bem contemporâneas? O que está de novidade de abajur? Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Estou falando, mas já também estou lembrando. Não, tem muita coisa. Eu acho que, vindo do que você está falando, você pega casas hoje. Se a pessoa tiver, se vocês, no caso, a gente, de certa forma, a gente depende muito de vocês. É vocês que vão vender essa ideia. Que aí vem desde o detalhe que você falou, que é muito importante. Não adianta eu projetar uma coluna de chão maravilhosa e eu não projetar uma tomada no chão. Uma tomada, é. É, então, a luz indireta, ela vem. Vai, vamos ir na madeira, que eu acho que todo mundo que trabalha nessa área gosta. Essa é a parte mais bonita e é o que eu brinco, mas é a maior variedade. Margem de erro de madeira é zero. Então, é um investimento alto, né? Que as pessoas fazem hoje na casa delas. Então, assim, vamos valorizar não só o investimento, mas também a madeira. Então, fazer com que aquilo seja pensado. Muito do gancho do que o Kleber da Indies Parque falou hoje, que é, a gente tem que trabalhar junto. Tem que, né, compilar esse projeto. Então, vai fazer madeira? Então, vamos sentar com o profissional que está vendendo, vamos conversar isso antes de entrar as estruturas para aquela madeira acontecer. E dá para fazer uma sanca? Dá para fazer uma coluna de chão bonita? Dá para você colocar, desde a lareira mesmo, você colocar uma luz embaixo? Porque a sala, ela é aquele ambiente acolhedor. Chegar com a sua família, sentar, bater papo. É a primeira coisa, olha, quando você entra numa casa, você repara em todos os detalhes. Então, por que que não seja mais baixo? Principalmente, o pé direito alto, ele dá aquela valorizada na casa, né? Aquela parte fina da casa. Sim, é gostoso. Mas você pega, por exemplo, um quadro bonito. Se você colocar um quadro numa casa, você valorizar aquilo, não necessariamente você tem que ter uma luz no centro. É valorizar os detalhes. Vem desde aí, uma luz indireta, ou um painel bem colocado. O perfil também, ele veio, ficou. Mas tem que também ser pensado, né? Porque, dependendo do painel, principalmente quando é um painel de TV, você vai colocar de frente para você. A luz vai vir em reto. A sensibilidade da pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de luz no meu rosto. Então, eu não iria acender. Então, eu consigo colocar, principalmente home, que eu acho que fica belíssimo. Ao invés de você colocar de frente, colocar nas costas, né? Você colocar de trás para frente, você tem uma iluminação adequada. De repente, eu não quero assistir aquele filme, mas, então, junto, você deixar com que aquilo fique confortável, iluminado, uma iluminação confortável para todos. A luz indireta, ela dá isso. Só que isso vem muito, a gente já conversou, inclusive, sobre isso. No laboratório da loja tem isso, que é a fita de LED. Não é a mesma fita de LED. A mesma fita de LED que eu vou usar no rodapé invertido, é a mesma fita de LED que eu vou usar lá no meu home, com a luz indireta? Não. Aí entra a parte de estudo da empresa. A iluminária vai... De um cuidado para não misturar, porque dá impressão de tons diferentes, por toda intensidade. E até, sim, colocar uma iluminação mais forte, aí tem a preocupação. A cor da madeira. Ah, vai ser teto. Vai ser teto, vai ser branco, não vai ser branco? Então, tem toda essa preocupação. E essa é a proposta mais importante da iluminação, é entender. Tem muito cliente que chega e fala assim, você montou um orçamento para mim? Não é que a gente não quer montar o orçamento. Não é que a gente não quer te dar aquele papel. Mas como todo ser humano, qualquer conta que você vai fazer, você vai olhar na última folha e vai ver o valor. E você vai ver se aquilo, naquele momento, entra no seu budget ou não. Então, você vai olhar o valor. É tudo. E assim, a nossa experiência consegue reduzir custo, ficar até mais delicado. Antigamente, todo mundo usava só as peças de embutir. Perfil, principalmente, na madeira. De embutir. De embutir na madeira, não tem necessidade. Você pode usar o sobrepor, só que ele encaixado dentro. Então, ele fica com uma borda muito fininha, fica com um no frame. Então, é uma coisa que a gente foi se adaptando e convencendo as pessoas. Aí, não esquece de avisar a mercenaria. Ou, vamos pegar o contato para a gente mandar. Para não ter troca, não ter insatisfação da pessoa no final. Então, é uma coisa que só a experiência vai dando. Então, não está em nenhum local escrito isso para a gente aprender. Foi com a experiência que a gente conseguiu. A gente fala muito com os fornecedores que vêm aqui sobre essa importância do conjunto, do pool de pessoas que trabalham juntas. É por isso que a gente se mule da amizade, da companhia de vocês e da expertise de vocês. Para levar nossos clientes. Porque você conhece o Fabiano, da Marcenaria, da Mila, que conhece o Kleber, da Spaquete, que estava aqui no último podcast. E vocês se conversam para que tudo fique orquestrado, redondo e dê certo. Pode dar problema, mas vocês se conhecem e vão resolver juntos. E eu vou ilustrar isso que eu estou dizendo com um exemplo. Porque eu acho muito pertinente. Eu estava querendo já trazer isso para o podcast. Eu já tive clientes que sempre me falam assim, não gosto de ir para direito alto, não serve para nada, porque você põe uma iluminação lá em cima que vai queimar e depois você não tem como trocar. E olha que interessante. Às vezes eu entro na casa de alguns clientes que não fecham com a luminária. E assim, gente, sem mérito nem demérito nenhum em fechar ou não com a luminária. Mas busque bons produtos, né? Só que eu bato o olho e às vezes não vejo bons produtos. E eu vejo que ele vai ter uma experiência de iluminação que vai ser muito negativa. Aquela iluminação que ele comprou no home center vai ficar três acesas, uma queimada, ele vai trocar, não vai achar uma igual e talvez vai estar no pé direito duplo que vai dar trabalho para trocar, que era uma coisa que não era para queimar. Exatamente. É simples assim. Na verdade, mágica ninguém faz. Exato. Tem um custo, né? A gente tem que ter uma margem. Quando tem diferença de preço, normalmente é por isso que não compro, né? Se acontecer. Que raramente, porque a Ju consegue convencer, né? E atender a expectativa, até no valor, explicar as diferenças. Porém, não é a mesma coisa. Não é o mesmo produto. Eu acho que esse é o ponto de partida. É entender que o produto que vocês oferecem é um produto de qualidade, certificado, e não é a mesma coisa. Eu poderia vender outro produto e não perder a venda. Só que a dor de cabeça que vai dar... Na minha casa tem mais de 13, 14 anos na casa. Nunca troquei uma lâmpada no teto alto. Perfeito. É, em casa também. Nunca troquei nenhuma das lâmpadas que estão lá. Entendeu? Acontece, no volume que tem, às vezes a gente usa muito a lâmpada, tem cliente que fala, nossa, pois, queimou, já queimou uma lâmpada. Para a gente é uma coisa tão simples, tá na garantia, vamos trocar e tal. Mas depois, 200 lâmpadas na casa, que é uma lâmpada, né? Que é uma tecnologia que pode ter sido falha em algum momentinho ali que aconteceu. Mas não é algo normal, né? Se estiver instalado tecnicamente, da forma correta, principalmente uplights e peças de jardim, se estiver instalado conforme o manual, não tem. E é outro forte nosso, a gente bate nessa tecla, independente se a pessoa fecha a instalação com a gente ou não, a gente acompanha, manda um caderno explicativo, então a pessoa liga, ah, não está dando certo disso. Qualquer pessoa da loja consegue atender, entrar, abrir o projeto e responder. Então, desde que o profissional abra o projeto e use, né? A gente sabe que tem muitos que não... Ah, não quero ser e eu vou não ler. Nós fizemos um tamanho que caiba na escada para ele apoiar o profissional, principalmente de elétrica, né? Para ele apoiar. Então, não é um tamanho que ele tem que descer. Dá uma planta, pôr na parede, olhar, ele está na escada, ele mesmo pode olhar ali. Por ambiente não, né, Ju? É quase... Tem por ambiente também, depende do tamanho da casa, né? Às vezes tem dois, três ambientes numa mesma página, porém, na grande maioria, a gente procura ter um ambiente. Era só para não deixar passar esse exemplo, porque esse é o ponto de partida. A gente fala de um produto de qualidade. É isso que a gente indica para os nossos clientes. Outro exemplo que eu acho pertinente, voltando a falar sobre iluminação indireta, sobre abajur. A gente estava falando de abajur e lembrei que eu assisti recentemente um vídeo de um abajur da década de 50 que estava sendo restaurado por um rapaz lá do Rio de Janeiro, morrendo de vontade na loja dele, inclusive. Que era assim, ó. Ele tinha uma cúpula em cima, mais retinha, e um emissor de luz aqui embaixo, provavelmente por uma luz de bulbo ainda, né? Acendi assim, né? Só que olha que incrível. É um abajur que ele faz a iluminação indireta acontecer, porque ele está jogando a iluminação aqui em cima para essa cúpula rebater. Usava muito, inclusive em poste. Gente, que momento que a gente perdeu isso. É isso que eu queria perguntar para vocês. O rebatedor, né? A própria arandela. Se você for pegar a arandela mais antiga, mais coloniais e tal, ela tem muito essa proposta. O rebatedor. E está voltando agora, né? E está voltando. Assim, você sabe que é uma dificuldade. A parte técnica, ela evolui muito. Todo o tempo. De dois em dois anos tem, né? Sim. É feira de iluminação, agora teve lá de fórum. Vem muito a parte técnica. E ela está pegando muito. E a parte de decorativo, ela vai mais devagar. E aí, trazendo hoje as peças mais antigas, você consegue casar. Não porque a casa é moderna, você não pode pôr um abajur, de repente, desse. Você chega num quarto mesmo. Eu não sou uma pessoa que tem o hábito de leitura. Mas uma luzinha na lateral, o rebatedor é gostoso, é confortável. Aquilo que não atrapalha o parceiro, né? Exato. Perfeito. Marilda, você falou sobre a fita de LED no rodapé invertido, que é diferente da fita de LED do rack, do painel da TV. E que precisa fazer uma composição entre essas tonalidades. como que agora a gente trabalha no ambiente com uma grande abertura para a iluminação natural com a iluminação artificial? Qual que é o grande desafio para uma iluminação desse ambiente? Se você estiver falando de residência, eu acho que você fica tranquilo. Perfeito. Vamos na residência. Porque a iluminação, essas indiretas, você vai usar à noite, né? Não tem interferência nenhuma. A luz do sol é maravilhosa, né? Todo mundo quer, precisa do sol. Agora, quando vai para uma corporativa, aí complica um pouquinho mais. Porque você precisa daquela iluminação artificial que atenda às exigências. e a luz natural atrapalha. Ela vai... É o que eu estava conversando com vocês hoje. Se a gente abrir a cortina daqui, a iluminação não vai ficar igual. Legal. Vai atrapalhar o vídeo. Então, depende de cada situação. Agora, a iluminação, mesmo no corporativo, usam. Usam no corredor, no hall de entrada, né? Uma iluminação usando a natural. Fica muito bom. Hoje, com o paisagismo, fica lindo, né? Perfeito. Mas, na área de trabalho, fica um pouco mais difícil de você trabalhar. Você tem que ter um local maior que fique mais distante. Eu vi um projeto cooperativo, assim, que era luz natural, numa lateral, só que as mesas eram bem distantes. Era um corredor muito mais largo, né? De circulação do que o normal. Aí, funciona. Porque daí, a luz natural não está chegando tão forte. Não é um complemento, na verdade. É para ela existir, na verdade. Mas ela não é um complemento da iluminação do ambiente em si. O que vocês estão dizendo é se a gente tem a luz natural entrando, ela vai conflitar com a iluminação artificial. E a iluminação artificial nunca vai ser suficiente a ponto de ser maior do que a luz do sol. Então, por exemplo, no caso do salão de beleza, né? Exatamente. O salão de beleza, sabe onde acontece muita diferença? Você vai iluminar uma loja. A loja é de rua ou ela é do shopping? Legal. O do shopping é muito mais fácil, porque no corredor do shopping a luz não é forte exatamente para isso, porque tem que realçar dentro da loja. E está lá. Agora, na luz, na rua, aí o que você faz? Você vai ter o sol. A pessoa usa o toldinho, né? Usa uns charmes para não deixar a luz do sol entrar tanto para conseguir. E não, vai ser o mesmo tamanho, o mesmo shopping, vai ser uma quantidade de luz. Perfeito. Na rua vai ser outra. Que legal. Você pega, inclusive, domos, né? Que você coloca, tipo, muita gente gosta de usar o domo no closet. Ah, a pessoa vai, tipo, de manhã, acorda e vai trocar de roupa. Aí tem uma sensação que isso aqui é escuro. Sim. Porque ela está conflitando. Não é que elas não se complementam. Elas se complementam, mas elas conflitam. É, eu estou aqui assim... Recentemente, eu estive lá em Brasília e aí no Congresso tem o Salão Verde, que é onde fica a imprensa. Eu estou falando disso. Porque o Niemeyer projetou, depois de uma reforma, inclusive, eu não sabia disso, mas um rasgo de iluminação natural que vem de cima banhando uma parede que tem um mosaico lindo, inclusive, com uma vegetação linda, vários pergolados assim. E o salão é muito iluminado com iluminação natural. Só que é onde os repórteres gravam. É onde os repórteres ficam. E você, sempre que assiste o jornal, você vê vários repórteres no fundo, assim, e todo mundo com ring light potente na cara. Porque não é suficiente aquela iluminação que entra para gravar. Porque é o propósito do serviço que está sendo executado ali com a iluminação, né? Exatamente. É preciso ter estudo de iluminação, né? Legal. Ainda bem que tem. E sem demérito nenhum é o projeto do Niemeyer, né? Não é essa questão. Não é. Você tem que adequar para você fazer um projeto. Perfeito. Vamos ajustar, né? Vamos ajustar. Tem como. Na época do Niemeyer também não tinha a qualidade que era passada um vídeo, né? É, exato. É muito diferente. Não é aquela de 50. Mal tinha vídeo. Eu não sei nem se o repórter podia entrar lá. É, exatamente. Exatamente. Ele imaginou que iria acontecer isso. Mas, enfim, eu acho que para a residência dá para a gente pensar, então, na parte do banheiro, né? Muito importante. O closet é algo que eu não tinha pensado. Também que realmente as pessoas... A gente quer trazer uma iluminação natural, mas se é uma pessoa que gosta de moda, gosta de se vestir, talvez isso vai interferir. Talvez não. Vai interferir. Mas fica tão lindo numa circulação interna, numa circulação de área de sala também fica muito bonito, né? O closet é um exemplo bom para essa questão da interferência na casa. E até quem tem escritório em casa, porque é a casa, mas também agora híbrido, home office, você trabalha, né? É uma área de trabalho. Faz normalmente a parede de vidro. Ah, eu quero ficar olhando para o meu quintal. Tudo bem, mas tem que pensar. Aí você vai escrever ali no caderno. Exato. Não tem luz ali. Sombra no caderno, né? E atrapalha a iluminação até do computador, né? O closet é importante em N coisas. A lâmpada, existem vários e vários e vários modelos de lâmpadas, ângulos, graus, enfim. Aí a gente poderia ficar horas aqui conversando. Mas o closet é um lugar importante porque, principalmente quando ele não tem uma janela e ele tem um domus, fala, ah, mas qualquer lâmpada, principalmente aí volta até a placa de LED. Ela vai iluminar? Ela vai iluminar. Isso é um fato. Eu tenho uma peça de 22 centímetros por 22 centímetros. A hora que acende, é lógico que ela vai iluminar. Se for uma lâmpada, eu poderia falar, né? Quem vai ouvir, fala, não, mas ela ilumina. Sim, pessoal, ela vai iluminar. Mas o closet, ele é muito bem pensado, principalmente na área, né, de, é o que você falou, quem gosta de moda. Envolve aí não só a lâmpada, o IRC da lâmpada, a qualidade daquela lâmpada. Você pega, por exemplo, principalmente na parte, né, feminina. Cores. Às vezes a pessoa compra, isso acontece muito em home center, em lojas, tipo loja âncora de shopping. Você vai, a pessoa vai lá olhar uma roupa, tá uma cor. Isso aconteceu uma vez, lembra? Dentro do laboratório da loja, um cliente da... Aconteceu comigo muitos anos atrás. E aí a pessoa vai lá e compra uma, sei lá, eu gosto, laranja. Aí você olha naquela loja, né, no shopping, ah, é um tom. A hora que você sai no sol, meu Deus, não tem nada a ver com aquilo. Então envolve muito a qualidade, o pensar do profissional, o que é aquilo. Você pega, por exemplo, uma casa que a pessoa é médica, normalmente roupas mais claras. Mas do outro lado tem, tipo, a mulher mesmo vai ter roupa mais coloridas. Então a qualidade daquela lâmpada, o pensar daquela lâmpada. Então não é à toa, e isso vai envolver valores no final da conta? Lógico que vai. Mas eu não tenho necessidade de colocar um alto IRC em um corredor. Não tenho necessidade. Seria, né, seria, é, é uma despesa desnecessária, exato. Aí eu tenho que colocar uma casa 100% que é IRC alto? Não. Não tem. Posso pensar em N outras possibilidades. Mas no closet, sim. No, no, no lavabo, no banheiro, quer dizer, no banheiro mais ainda, que é da maquiagem, sim, eu tenho que pensar no IRC alto, porque é maquiagem. Tudo que envolva cores, eu tenho que pensar na valorização daquela cor de verdade, fui salão mesmo de cabeleireiro, agora de uns dois anos pra cá, tem muito salão que tem a iluminação no espelho. E tem muito cliente que fala, eu posso comprar esse daqui? Pode, mas ele não vai iluminar. É, não, pra essa função, pra essa função não vai. Você não pode comprar na internet, esse daqui, sei lá, mercado livre que tem esse. Não, ele não vai fazer essa função. Tem que ser uma fita de LED de qualidade, o IRC alto. Então, você tem que pensar nesses detalhes. Se você quer saber o que é IRC, fica até o final do vídeo. Mas só, não, tô brincando. Só pra arrematar, IRC é índice de reprodução de cores. Exatamente, é. Perfeito. Você já usou uma roupa preta, camisa preta, calça preta, e saiu no sol, e parece que tá com um tom diferente? Sim. E aí o IRC. É isso. Então, não é falar a cor, o tom vai ser diferente. É. Porque fica meio avermelhado, né? Você tem um preto, mas mais avermelhado, outro... É, mais azulado. E se você entrar pra casa, for uma festa, tá tudo bem, né? Você sai no sol, você percebe, fica meio marrom. E aí pra maquiagem, super importante, né? Porque as pessoas que vão ficando mais velhas, a gente não enxerga tanto. É verdade, porque a gente costuma não usar os óculos, principalmente pra perto, né? É muito verdade esse lance da casa, envelhecendo junto com você, né? Exatamente, exatamente. A minha casa, agora eu quebrei o pé faz uns... Vai fazer dois anos. Em abril, não que vai fazer dois anos. O corredor meu é largo. Eu perfeitamente me adaptei com a cadeira de rodas. Só faltou mesmo no banheiro as... As barras. As barras, que eu vou reformar e já vou colocar. Que eu faria hoje, mesmo jovem faria isso. Claro. Porque, sabe, minha mãe ia pra minha casa, ela podia ter usado, né? Então, não é só. E hoje tem peças bonitas, né? Que encaixam, né? E faltava isso, né? Faltava isso. Por isso que as pessoas não instalam, porque é muito feio. É. Tem que pensar nesse design. A gente falou aqui muitos erros de iluminação, mas existe, assim, um clássico, né? Pra quem tá ouvindo a gente aqui se atentar, existe um erro clássico que... Ah, isso aqui é o que as pessoas mais erram. Foros que a gente já falou aqui. Não sei. Assim, a Ju pode falar, mas ela sente, né? A hora que ligam pra ela pra tentar ajudar. Mas hoje, que eu estou vendo, eu gosto muito da prevenção, trabalho muito isso com... Graças a Deus, estamos ótimos profissionais. A gente tá com uma equipe maravilhosa. Dá uma retaguarda enorme pra Ju, né? O que que acontece? Hoje eles lançaram uma fita de LED direta. Você lembra que tinha mangueira? Sim. Então, ai, mangueira, a gente conseguiu descartar. Aí lançou a fita direta. Ela não tem a permissão. Ela não é correta. Ela pode dar choque, é perigoso. Pode dar incêndio, curto incêndio. Teve um cliente em Brasília, foi um representante que me contou. Ele faleceu, porque ele trocou. Fiquei mó a fita do pendente dele. Foi e trocou por uma direta, pra não ter o trabalho de pôr a fonte, o driver. Ele levou um choque e faleceu. Ah, a fita direta é sem fonte. Sem fonte, é. É a direta que a gente chama 127. Porque antigamente era aquela... Exatamente. Natal mesmo usam em cima. E aí eu acho que, eu gosto de falar isso, porque eu já fui dessa parte de instalação, né, com o decorrer dos anos da loja, e já passei um pouquinho de cada parte. E assim, uma coisa muito importante, é você ter, inclusive, o profissional do seu lado. Eu tô falando agora dos eletricistas. Não é que todo mundo fala assim, ah, eu vou vender, eu vou lá e vou entregar, né, um diferencial hoje da luminária. A gente vende e entrega por ambiente. Mas você tem esse contato com o eletricista, porque assim, vamos, né, os eletricistas estão assistindo, eu aceito um café. Mas nem sempre o morador, contrata um eletricista. Às vezes ele contrata uma pessoa que sabe fazer tudo no geral. Exato. Porque assim, vamos lá, a fita de LED, a fita de LED, né, eu já falei isso várias vezes, norma, né, são a cada cinco metros, a empresa defende que tem uma fonte. Só que, né, é chato, é um serviço minucioso, gente, ele é delicado, ele tem que ter uma solda, ele é um serviço mais delicado. Então, contrate um eletricista que saiba fazer aquilo. Por quê? Às vezes o eletricista fala assim, ah, mas ao invés de colocar uma fonte apenas, eu posso colocar uma com uma amperagem maior? Pode. Talvez sim, talvez um engenheiro que esteja ouvindo hoje, talvez ele esteja até contra a minha fala. Ele pode, vai acender, vai acender, mas ela não vai ter a mesma força no início para o final. Então, essa fita que a Marilda está falando, todo eletricista, isso acontece diariamente na loja, ah, mas você tem a fita de LED direta? Não. A Luminar optou por não trabalhar com essas peças diretas. Por quê? Vai ter um problema. Vai ter manutenção. E aí, se Deus me livre, acontece alguma coisa de pegar, e a gente teve um condomínio de altíssimo padrão, e aconteceu, não foi por causa de iluminação, foi por causa de um erro de outras coisas, que graças a Deus, era a nossa fita de LED, não teve problema, e pegou fogo na casa. Era um teto de madeira. Imagina só uma fita de LED direta. Nossa. Então, assim, ah, mas não vai acontecer. Não, primeiro o culpado ia ser a fita de LED. A gente reza para que isso não aconteça. Depois da iluminação, por mais que tivesse pessoas estudando, procurando, mas a primeira pessoa, ah, foi a fita de LED. Foi um problema que não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com a casa, inclusive, foi um problema que teve uma churrasqueira, não tinha nada a ver com nenhum fornecedor, era elétrica da churrasqueira. Caramba. E aí, imagina se você coloca isso. Vai pegar fogo. O PVC mesmo, sua casa é uma casa que a gente pode usar isso. Imagina uma fita de LED, porque todo mundo fala, isso é muito errado. É, eu forço isso, todo o atendimento, você já deve ter ouvido eu falar isso várias vezes. As pessoas falam, ah, mas o LED não esquenta. Isso é um erro. O LED não emite calor. Ele esquenta. Lá em cima do gesso, da madeira, da laje, de sede do que for, está passando uma energia, uma fase e um neutro. Aquilo tem calor. Acho que é a maior fake news da iluminação. Exato. Tem muita gente falando, ah, mas o meu LED não esquenta. Ele não emite calor. Você pode, antigamente, você ia lá trocar uma lâmpada, você colocava um pano na mão e trocava a lâmpada, né? E hoje em dia, você pode trocar, até pelo material que a lâmpada é feita hoje, você não vai queimar a sua mão. Mas ela está emitindo calor. Se você colocar a mão em cima no soquete, tem um calor ali, né? Mesmo, porque é uma junção de... É elétrica. De química ali dentro, né? Cobre, enfim, com coisas. Então, vai queimar. Mas, imagina isso no PVC. Ele vai pegar fogo. Sim. Até você sentir o cheiro daquilo queimado, já pegou fogo na sua casa inteira. Então, tem essa prevenção. Não é à toa. Tudo que tem um valor agregado por algum motivo, uma vez que ele seja explicado e colocado de uma forma que o cliente entenda e que tem uma preocupação com a sua família, com a sua casa, ele vai entender, olha, estou... Não é pagando mais. Eu acho que essa fala é feia. A fala seria, eu estou investindo melhor no produto que eu... Investindo melhor. Exato, né? Eu acho que... Eu estou investindo melhor no produto que eu estou colocando na minha casa. Seja uma casa para eu vender, seja uma casa para a minha mãe, enfim, seja uma casa para qualquer coisa. É isso. Então, você tem que saber o valor do investimento que você está fazendo naquilo. Exatamente. As coisas, às vezes, compram um piso maravilhoso, grande, e aí ele fala, não, não vai por a pessoa que você indicou, que você sabe, tem experiência, né, naquilo, ou um pedreiro, né, que não seja especialista em assentamento. Vai dar errado. Sim. Né? A hora que... Você investiu tanto no material, por que você não vai investir no profissional, né? Porque fita de LED, por exemplo, o ideal é instalado com luvas. Ela é um componente eletrônico. Você põe a mão, porque está mexendo, mexe no gesso, pô, era aí suor, né? O calor da mão, né? Tudo atrapalha. E perde o tempo de vida. A gente, quando faz montagem de perfil montado já, não põe a mão. Caramba, não sabia disso. Não pode. É que eletrônico é muito insícível, né? A pessoa acha, joga fita no chão, no pó, aberto, não pode, gente. É um componente eletrônico delicado. Isso, para quem está assistindo hoje, assista o anterior também, que foi com o pessoal da Madeira, da Desparqué, que ele falou uma coisa hoje, eu nem sabia, e eu aprendi mais uma hoje. Nós, a luminária, nós não fazemos furos em madeira. Então, o teto é de madeira da casa desse cliente, de um cliente X. Então, a gente vende a instalação sim, porém, nós não efetuemos os furos. Por quê? Porque tem que ter um profissional que tenha expertise para aquilo, que ele trabalhe com madeira. Por que que hoje, o Kleber falou que quando o cliente compra com ele e já compra junto no projeto, custa X reais o valor do projeto com a furação. Se o cliente opta por comprar depois, custa 3X. Porque é margem de erro. Então, assim, eu não posso colocar o meu funcionário lá dentro que não sabe onde está a elétrica, que ele não sabe onde está a trava. Se eu cortar um Kumaru, por exemplo, errado, não é só o valor que eu vou... lógico que se a instalação é da luminária, todo e qualquer coisa que aconteça dentro, a responsabilidade é nossa. Porém, eu não tenho expertise para eu furar aquilo. E aí, eu vou deixar um cliente extremamente insatisfeito porque eu cortei. Ah, mas é só trocar. Não é só isso. Eu achar madeira da mesma cor. Eu ter um parceiro, no caso de vocês, que vai ajudar, sim, mas às vezes eu não vou ter esse parceiro. Então, você tem que contratar um profissional. Ah, mas a instalação é um pouquinho mais cara quando você comprar na loja. É porque está envolvendo muita coisa. O pedreiro que faz o piso, o gesso, que faz um todo na casa, ele não vai estar preocupado se aquele lúcio custa mil reais ou dez mil reais. Porque se ele quebrar, gente, humanamente falando, o cliente não vai cobrar daquela pessoa, mas se eu quebrar, se for o funcionário da empresa quebrar, a responsabilidade ela é nossa do começo ao fim e é importante. Contrate alguém que saiba mexer naquilo. Sem dúvida. Você não vai no médico à toa, você não vai num lugar à toa, você fala, ah, mas aquela pessoa é boa. Você vai estudar, você vai entender porque ele é bom. Você não vai simplesmente ir lá e vai dar a sua casa para qualquer profissional. A gente ainda tem muito na construção civil, esse fazer das coisas por pessoas pouco capacitadas. Até por falta de profissional também. Às vezes é um comodismo do proprietário ou do que está administrando, a gente vai resolver e querer mudar, a parte técnica para facilitar a efetivação. É aí que... Esse é o erro. Esse é o erro. A gente comentou isso no podcast anterior, mas eu não posso esquecer um detalhe muito importante nesse podcast. Vou pedir para o Kai entregar para você a nossa... Graquinha! Ai, mas se não me desse eu ia pedir. A Ju já recebeu a dela. Ele estava de olho, eu falei, deixa. Achei, vem, é a sua. Obrigada. Especialmente para você. Obrigada, viu? Para você usar no seu café da manhã sem açúcar. Ah, sim! Com a iluminação indireta. Com a iluminação. Viu? Agradecer muito a vocês o carinho que vocês têm com a Ju, porque ela é a minha filha mais velha, né? A gente que agradece a parceria e a sua presença aqui no podcast hoje. Foi muito bom. Muito bom. Que legal. Obrigado, Ju. Obrigado, Ju. Mais um, Marilda. Obrigado a vocês, gente. E assistam, acompanhem. Isso é muito importante, indiferente do profissional que vocês tenham contratado, caso não seja, a equipe Guedes Bissoli. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Essa prevenção e os dizeres, na verdade, para quem está construindo ou para quem quer construir. É muito importante esses detalhes, porque você economiza tanta coisa e eu falo e repito mil vezes. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de dor de cabeça. Às vezes as pessoas... Que é dinheiro. Que é dinheiro, né? Que é dinheiro. O custo-benefício vem com planejamento. Exato. É isso. Exatamente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Não se esqueçam que a cada 15 dias temos podcast sendo lançado no canal. Toda semana tem vídeo novo da Casa do Arquiteto Compre Venda, do Café com Arquitetura, do De Portas Abertas. Assistam. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.